Push Draft, mas hoje só posso escolher os Destros, mas se aparecer aí um iconzinho que nunca apareceu pra mim no FIFA 22, ou um Heroes, podemos escolher eles também. Esse cara aqui apareceu muito ontem, mano, ele apareceu umas 3 vezes, ele queria entrar, mas hoje você também não pode entrar no time, porque é só pra perna direita. Então podemos pegar o Reus, Zieti não, Neymar sim, o Bayley não, e vai ser o Ney né mano, o problema é que essa tática aqui não é ponta, é meio campo esquerdo ou meio campo direito, mas tá valendo, dá pra encaixar os caras um pouquinho. Mais um jogador, já vi que deu bom aqui com o James hein, nem vou pegar os outros mano, nem vou pegar os outros, é o James na veia, o bicho corre demais, tá no Leeds, quem acompanha a série aí do Van Rudin sabe que o Leeds tá no nosso coração, ou não. Ok, temos aqui Igor Coronado, não conheço, esse aqui esquerdo, mano pera aí, o Igor vai ter que entrar, Igor, mano você foi abençoado aí e vai poder entrar no nosso time, porque você é o único direito mano, o resto é todo mundo esquerdo, que milagre. E família, não esqueça, deixa a sugestão aqui embaixo do próximo draft que a gente vai mandar a braba pra vocês. Ó, eu posso escolher o de Natale se ele for esquerdo, porque ele é Heroes, mas ele é direito, mas a gente tem também aqui o Lewandowski, e aí eu pergunto pra vocês, Vale a pena pegar um Heroes, sendo que a gente tem o Lewandowski? Eu mesmo respondo, sim, Caçador de Heroes, antes era Caçador de Icons, agora é Caçador de Heroes. Bora pra mais um atacante aqui, Raul Garcia, direito, 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 esse aqui é esquerdo. Tá, então a gente não pode escolher o Cruz, o resto vai tudo, vamos de Lacazette mesmo. Mano, olha como o Lacazette tá zoadinho no FIFA né, cartinha ouro não raro, com over 82, sendo que eu esperava que ele ia brilhar muito na Premier, Quando ele saiu do Lyon, meio que deu uma murchada. A gente tem o Muriel também né, que tem a perna direita, e é 89 de ritmo, 82 de overall, o brabinho vai ser ele. E ainda linkou com o de Natale, não tinha notado isso. Família, outra coisa importante, quem curte vlogs sabe que eu tenho um canal aí com a Sanji, mostrando um pouquinho aqui da vida do Canadá. Se você curte esse tipo de conteúdo, clica no card, a gente voltou a postar lá semanalmente, um vídeo por semana. Talvez você goste, se você não conhece ainda. Se você já conhece e não tá sabendo que tá rolando o vídeo, vai no card também, beleza? Dá aquela moral braba. Já deixa o likezão nesse vídeo também, e se inscreva no canal, já faz um combo né mano, faz tudo que tem que fazer. E seguimos forte aqui, ó o Alan, vai ser ele hein. Perninha direita, é bom de bola, Vascaíno, tem o Guia também, também é brabo, 82, quem você escolheria hein? Eu acho que eu vou de Alan mesmo, tem o Fred inclusive, tem o Fred né mano? Olha aí, só que aí o Fred é esquerda né, detalhe do Fred, tem 81 de over, titular da seleção. Alan nem tá na seleção eu acho. Enfim, vamos de Alanzinho. Agora, os três zagueiros, aqui tem que ser cara bom, pra me salvar né? A zaga sempre foi um problema pra mim em todos os Fifas. Aliás, eu acho que quem defende bem no Fifa se destaca, porque atacar não que seja fácil. Mas, é um pouco mais tranquilo. Agora, defendendo o Fifa, tem que ser brabo. Ó, eu vou pegar o Aspilicueta ou o Pepe? Pô, o Pepe tá brabo nesse Fifa, vai ser ele hein. Vai me zoar ali, com o entrosamento, que o Aspilicueta ia fechar com os dois jogadores, com o James e com o Alan. Mas ele é bom, então vamos com ele. Agora eu acho que o Pepe... Ah não, Evans, pera aí, segura aí a moção. Não, não vai rolar o Evans não, vai ser aqui o Bolli. Tem um 1,95, perninha direita. E ainda tem um 62 de ritmo, que é mais ou menos né. Pra fechar aqui, um zagueiro, temos... Não temos ninguém. Direito, 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 direito. Tá, menos o primeiro aqui. Eu ia pegar o José Fonte, mas 32 de ritmo me quebrou no meio. Não vai ser ele. Tarkovski, pode ser interessante pra entrosamento. Tem esse aqui que é melhorzinho, mas aí o entrosamento também não ganha nada com ele. Mas vamos com ele mesmo assim, já que a gente tá fazendo um time de desafio né. Ó, se eu inverter até dá uma boa lá pro Bolli, junto com o James e com o Alain. Vamos no gol então. Mentira, me diz. Perna direita, esquece. Alisson vai fechar tudo. 84,67. Até que eu tô gostando desse time hein. Se eu inverter aqui o Alain... Não, não dá, deixa ali o Alain então. Vamos pra reserva, Femme. Só vai. Hum, Stones. Ah, Labar. Nossa. O Alabar é esquerdo, então esquece. O Stones é direito, vai ser ele. E aí ele vai roubar a vaga aqui de quem? Bem, talvez... Se eu botar um lugar do Pepe aqui, mais seis, né. Então eu vou fazer isso por enquanto. Por enquanto. Mas eu acho que o Pepe vai ser titular. O lugar do jogador do Milan então. Fechou. Deixa assim e vamos. Ok. Direito, esse pode entrar. Esse também. Esse também. Todo mundo. Menos o Dermi Bay. Tá, então o Dermi Bay esquece. Cristian Tello seria até uma boa escolha aqui né. Meio campo esquerdinho. Tem 89 de ritmo. 80 de condução. Finalização 70. É parecido com o Bamba né. Dá uma olhadinha aí nos dois ó. O Bamba tem um pouquinho mais de físico. E um a mais de condução. Então ele me venceu aqui. Foi ele. E aí, será que vem mais um Heroes? Não vem Heroes. Mas temos aqui o Mané. Que pode vir pro time. O Grealish também pode. Ings também. E o Foden que... Não. E o Foden entrou ontem no time dos canhotos. Ele era muito bom mano. Ele fez a diferença depois que ele entrou no time. Ele entrou no segundo tempo. Eu acho que eu vou de Manézinho. Manézinho é o brabo desse FIFA aqui. Ele é muito bom mano. Se eu botar aqui eu perco o entrosamento. Eu sei. Tá. Até se eu botar na zaga e encaixe. Mas... Se a gente precisar de alguém pra dar aquela força no segundo tempo. Ele entra. E ele entra bem geralmente. Tá. Não. 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 Gomes. Vai ter que ser o Gomes. Ou esse aqui. Tá bom de Gomes. Vai. Se aparecer seu Mbappé mano. Ia ser perfeito. Não veio Mbappé. Mas veio Rodrigo. Fez gol na Champions. Tá jogando bem. Vai ser o Rodrigo aqui. Ok. Tá vindo bastante cartinha dessas ó. Essa cartinha é bem interessante. E o cara tem a perna direita. Então vai ser ele. E agora? Nossa senhora Pepe. Desculpa. Desculpa. Não rolou pra você não. Mano. Pareceu o zagueiro do bom. Ó. Ó a Tama então. Rolou mais química ainda. Se eu botar pra cá. Não. Então deixa assim. 84, 82. Segura. Quem vem no gol. Tá. Não pode ir primeiro. E aí a gente vai pegar o maior overall. Vai ser aqui um deles que tem 82. Pegar o Neto. Deixa eu ver o Neto. Menos 15. Não que ia tirar o Alisson do gol né. Porque o Alisson é muito bom. Eu queria testar uma coisinha ali. Aqui a gente meio que escolhe só pra escolher. Tá ligado? Que não tem opção. Porque aí a vontade de descartar todos é gigante. Vou escolher o Soares. Lateral direito. Faltam pouquinhas cartas pra gente encerrar. Debruninho. Nossa senhora. Esquece. Ai a esquerda mano. Mas ele é Heroes. Ele é Heroes. É isso. Eu esqueci que eu posso escolher Heroes velho. Também tem o Debruninho. O Debruninho também é bom. 91. Mas cara. Esse Abdi Pelé. Quem assistiu o vídeo aí de dois dias atrás sabe que ele é diferenciado. É o Pelé. Não é o nosso. Mas não deixa de ser o Pelé. Desculpa. Encaixou perfeitamente ali hein. Encaixou. Só falta vir o Mbappé. Veio o Di Maria. Veio o Messi. O Messi não pode nem Di Maria. Mas temos o Rafinha. E o Rafinha perna direita. Diz. Não. Mentira. Esquerdo. Esquerdo. Todo mundo esquerdo. Carrasco é esquerdo também. Não. Puts. Vai ter que ser o Carrasco. Me dei bem mal hein. Depois do Pelé. A gente se deu mal. Aqui é mais um que eu queria descartar só. Tá. Vou pegar aqui o maior over. Todo mundo 75. Então vou pegar o brasileiro mesmo. Pra fechar o draftzinho aqui dos destros. Temos... Vai ser o Pudence. Maior over aqui deles e direito né. Aqui está o time. Esse que vai pro jogo. E mano. O destaque pra Bidi Pelé. Que é o único canhoto no time titular. Isso mesmo. Mas ele pode né. Ele tá resguardado ali por ser Heroes. O treinador vai ser o que nos dá mais entrosamento. Já achei um aqui mano. Dois né. O Rudo Manchester ou o Bruno Laje. Vamos de Bruno Laje vai. Suco já era. Não sei. Não sei. Tá aí melhores jogadores. Neymar. Abdi Pelé. E Alisson. E família. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Quando vocês pensam num jogador destro. Quem vem na memória imediatamente? Quem aparece na sua cabeça? Tipo. Ah. Nossa. Esse cara com a perna direita era um monstro. Pra mim é o Ronaldinho Gaúcho. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui. Beleza? E vamos pro jogo. Autorizado. Ele começa com a bola. E a gente vai correr atrás já pra liberar a bola. Pegar pela primeira vez na verdade né. Vamos ver se a gente tá com sorte hoje mano. Do último draft até que eu. Tenho tido um pouquinho de sorte. Ó. Começou. Tá impedido. Salvamos. Ó o Di Natale já toca aqui pra James. Tocou de novo o Di Natale e forcei a jogada né mano. Paredes. Como uma parede ali foi bem. Muriel. Ai. Tentou. Vai. Mano. A parede estava paradão. Agora passou errado. Hum. Bola lá no meio. Só que isso já era. Sabia que o juiz ia arranjar uma faltinha. Mas pior que foi né. Vamos lá. Falta perigosíssima mano. Eu tenho que botar alguém lá no gol. Griezmann dele tá me atrapalhando. Tá me segurando. Não consigo sair do Griezmann. Ai. Pra fora. Boa. Boa. Forçamos aqui o passe no James de novo. Di Natale escapando. Não deu. Tem que vir fechar aqui. Sarc na velocidade. Que isso. A bola era do Alisson. Ele falhou mano. Boa jogada. Tocou no Di Natale. Ó o Muriel. Ah. Cruzou mal. Quem é? Alan. James. Opa. Opa seu juizão. Não foi nada não. Tinha pênalti. Descanteio. Abdi Pelé. Cabeçada. Para fora. Boa chance. Eu esqueci que a gente tá com o Abdi Pelé mano. Tenho que usar mais ele aqui no jogo. Ele é monstro. É ele aí ó. Ó como ele vem ó. 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 Hum. Neymar bateu mal. Deixou a bola sair não. Abdi Pelé. Pergou o goleiro. Vamos Stones. Quem sabe. A cabeçada. Que golaço. Que isso. Stones. Para a alegria de todo mundo. Pelo menos a minha. Que isso velho. Que foguetaço de cabeça. 1x0. Hum. Ferrou. Nossa senhora. Cara. É sempre assim mano. Eu marco um gol. Eu vou lá e tomo o lance seguinte. Começa a notar isso. Ou quando eu empato o jogo. O adversário vai lá no lance seguinte. E fica na frente novo. Escapou. O Sousa Jair de novo. Não. Acertou o chute mano. Pô. Não é o primeiro draft. Que o Sousa Jair me mata mano. Teve outro que eu joguei. Que ele me destruiu completamente. E esse começa. Da mesma forma. Cara. Como que não fechou bem ali. Alisson. Ficou bem batido né. Virou. De beleza. Bora Ney. Vai passar o Muriel. O de Natal. Rob de Pelé. Escapa. Boa jogada. Ah. Era para ter chutado né. Viajei. Se eu não faço a pauta. O Sousa Jair de novo. Ia marcar mano. Bizarro. O que esse homem tem contra mim. Não é possível. Vamos lá. 21 metros. Tenta cobrança. Para fora. Pior que o jogo está bom mano. Já dava para a gente ter feito outro gol. A gente está perdendo inclusive né. A gente está jogando bem aqui na frente. Olha o Ney. Escapou bem. Se manda. Eu vou atrás. Ai. Passou errado. Vamos lá Stones. Quem sabe o Stones marca de novo. Mano. O Stones é um monstrinho na cabeça hein. Ah. Ele vai enrolar o jogo. Porque ele está com medo mano. Está acabando o primeiro tempo. Ai ai ai. A pessoa. Nossa. Eu errei o drible mano. Eu errei o drible. Olha a oportunidade. Mais uma perdida. Não acredito. Vamos lá. Segundo tempo a gente tem que recuperar aqui o bom futebol. Quer dizer. Só aproveitar as oportunidades. Só isso. Já dá para empatar o jogo. Entrou o Manezinho hein. Manezinho entrou aqui. Vamos ver se ele ajuda a gente. Olha o Ney. O que que fazer? Boa. Olha aí. Olha o Maciota. Tic Taca. Deu certo. Neymar. 2x2. Conseguimos empatar no início do segundo tempo. O Uriel vai tentar quase. Olha o Manezinho. Vai chegar hein. Maneca a bola. Batida do Di Natale. É vira vira. O Mane tentou o drible ousado. A bola sobrou para quem? Di Natale mano. 3x2. Tame. Sai fora. Solto Jairro. Não vai se criar mais aqui não. PP entrou aqui já para. Ele tirou daí hein. Ah. Sobrou certinho para o cara mano. Bob de Pelé. Ele é bravo. Foi jogado. Ah. Era um pouquinho mais na frente Ney. Um pouquinho mais na frente. Olha o Ney. Colocadinho. 4x2. Os gols começaram a sair. As jogadas começaram a encaixar hein. Mano. O Di Natale. Que bola para o Ney né. Tocou para o Ney. O Ney bateu colocado sem chance. Boa bola. Mano. Se manda. Aí é velocidade. Roba de Pelé. Colocado. Vai 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 vai. Vai Ney. Vai Ney. Ah. Não acredito Ney. Sabe ele. Soco já era. Nossa. Que coisa ridícula. Ridícula foi meu zagueiro mano. Meu zagueiro ali viu a bola e não pulou. Boa Alisson. Catou bonito. Pressãozinha dele agora. Se manda Bidi. Mandou. E mandou um bolão. Oxe. Está valendo tudo. De Natale. Tenta por cima. Um pouquinho fraco. Não acredito mano. Não. Perdeu. Perdeu. Mano. Essa bola no meio da zaga está perigosa. Três zagueiros dos caras tomando essa bola aí. É ridícula. Foi jogada agora. Muriel. Só bate. Muriel. Só bate. Que defesa do goleiro. Final de jogo. Nosso desafio deu certo. 4 a 2. Mano. Gostei do time. O time está bom. Ficou bem compacto. Foi um timezinho bom. Primeiro tempo a gente teve até chance de marcar gol. Não conseguiu marcar tanto. Mas no final das contas deu certo. Mais um desafio aqui feito para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Pode comentar aqui qual deve ser o próximo draft. Beleza. Valeu e fui.